A necessidade de se intervir em situações pontuais motivou a criação da Brigada Motorizada do Corpo de Bombeiros de Luanda. O destacamento recebe em média 5 solicitações por dia. Garantir o salvamento e a extinção de sinistros de pequenas proporções é a principal missão da Brigada Motorizada do Corpo de Bombeiros. O destacamento funciona como uma estrutura rápida de prestação de socorro às vítimas, cuja ocorrência requer a intervenção da corporação. Brigada Motorizada foi um projeto elaborado pelo Ministério do Interior, propriamente Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que pensou nas dificuldades de acessibilidade em algumas zonas de atuação. Desta forma, então, foi pensado em criar uma Brigada que pudesse diminuir o fator tempo em resposta e atuações. Atuações que vão desde a extinção de incêndios até as situações de emergências médicas. A Brigada possui dois tipos distintos de motorizadas. Um para atendimento pré-hospitalar, que comporta dois ocupantes, um condutor e um técnico para primeiros socorros, e outro para a extinção de incêndios, que comporta uma mangueira de 50 metros e um reservatório com capacidade para 50 litros de água. 30 efetivos, com conhecimentos em primeiros socorros, preenchem a parte humana da Brigada, que atende, em média, cerca de 5 casos por dia. No primeiro contacto com a Brigada Mota, as pessoas ficam espantadas, ficam admiradas, querem saber mais sobre a Brigada, o que é que ela faz. E, é claro, nós explicamos que é um serviço inovador, para um atendimento rápido e eficaz. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros criaram para melhor atendimento, em função do engarrafamento. Para dar resposta aos inúmeros casos de uma cidade com aproximadamente 7 milhões de habitantes, o destacamento conta com 23 motorizadas equipadas com meios químicos de combustão e kits de saúde.